E a Anvisa aprovou testes em humanos no Brasil da vacina Covaxin que é produzida na Índia. O pedido foi feito pela Precisa Farmacêutica. O estudo deve mobilizar 4.500 voluntários nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso. Na Índia, outros 26 mil voluntários participam da pesquisa. Segundo a Anvisa, as etapas anteriores, o que incluía estudos em animais, trouxeram resultados aceitáveis de segurança. Este é o sétimo estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa.